A gente continua falando sobre segurança pública e sobre violência. Deixa eu voltar até o Jardim Brasília. Meu amigo Tarsis Duarte, ao vivo, direto da Rua Globo, onde aconteceu agora há pouco um homicídio. Isso mesmo, um homicídio, uma execução. Um carro parou do lado de uma moto e essa pessoa efetuou diversos e diversos disparos. E existe a possibilidade, né, Tarsis Duarte, desse crime ter algum tipo de ligação com outro crime registrado na mesma rua há poucos dias aí no bairro e com um integrante da mesma família, né, Tarsis? Rafa, tudo indica que quem cometeu o crime em abril e tirou a vida do irmão desse rapaz tenha sido a mesma pessoa que tenha cometido o crime no dia de hoje. É a principal suspeita da polícia. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, quero atualizar que por aqui a perícia da polícia civil acabou de terminar e agora o corpo está sendo retirado pela funerária para ser levado e preparado para velório, para essa última despedida da família. Pois bem, a polícia sabe o seguinte, que esse rapaz estava estacionado aqui na Rua Globo, estacionado não, saindo para levar o filho até a casa da sogra dele. No momento em que eles embarcaram na moto, foram surpreendidos por um carro, chegou aqui, então começaram a atirar, os disparos atingiram somente o motociclista, felizmente a criança não foi atingida, mas pense bem, a criança ver o pai morrendo na frente dela é um trauma que vai ficar para o resto da vida. O rapaz não teve nem a chance de ser socorrido, o corpo de bombeiros chegou a vir aqui até o local, mas ele já estava sem vida, infelizmente. Eu estava contando agora há pouco, na minha última participação aqui no Balanço Geral, que há três meses, no mês de abril, um outro crime foi registrado aqui nessa mesma rua e que naquela ocasião o irmão dele é quem perdeu a vida. Os registros da polícia dão conta do seguinte, que naquele dia um homem chegou até aqui procurando por esse rapaz que morreu no dia de hoje, então começaram a discutir por motivos passionais. No meio da briga uma outra pessoa chegou com uma arma, então deu essa arma para o rapaz que estava ali brigando, ele então começou a atirar e os tiros atingiram o irmão do rapaz que morreu aqui hoje. Então o irmão dele morreu em abril por conta dessa briga que eu estou contando para vocês. E aí o que a polícia está acreditando agora no momento? É que essa situação ficou em aberto. A pessoa que brigou naquela época e atirou, acertou o irmão, na verdade queria acertar esse rapaz. Então agora, três meses depois, essa pessoa volta e termina o serviço, digamos assim. Essa é a principal linha de investigação da polícia, é claro que a partir de agora tudo, mas tudo mesmo vai ser averiguado, a perícia realizada agora há pouco aqui no local é muito importante para colher as provas materiais, também o testemunho das pessoas que estavam aqui nos arredores, câmeras de segurança do local também estão sendo monitoradas neste momento e a polícia faz um trabalho intenso. Foi isso que eu observei aqui. Os policiais estão, de fato, empenhados em encontrar a pessoa que atirou nesse homem agora há pouco, aqui no bairro Jardim Brasília. As viaturas da polícia estão circulando por toda a cidade à procura desse homem, que repito, eles já acreditam quem seja o atirador. Rafael, já existe um suspeito na mira da polícia. Aí, Tarso do Arte, trazendo os detalhes, explicando sobre esse fato lamentável, triste, triste também para essa criança, como você mesmo disse, imagine o trauma para essa criança. Ai, ai, não é fácil não. E para a família toda que está sofrendo, evidentemente. Agora, o trabalho da polícia para localizar esse autor deste crime, esse possível autor, a gente continua acompanhando e respeitando, evidentemente, esse trabalho. E se a população sabe de alguma coisa, viu alguma identificação que possa ajudar, se a polícia está na caça, informe, por favor, 190 rapidamente, qualquer informação que você tenha, ou telefone em 81. Obrigado, Tarso do Arte, direto do local, trazendo as atualizações. E como você percebeu, a perícia já esteve lá, já está lá, já fazendo os últimos trabalhos, se o corpo está sendo recolhido nesse momento, uma situação muito difícil, muito triste para essa família, que há poucos dias, há poucos dias, poucos meses aí, infelizmente, já sofreu com a dor da perda de um ente querido e agora mais uma pessoa que morreu. Que isso!